Para todos os produtos que eu disse não, pois é Hoje é dia e quer saber de qual produto eu vou falar? Então não sai daí porque eu já volto Eu já volto Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Suzane Serqueira, sou do blog Indica ou Não Indica E antes de começar o vídeo de hoje, se inscreva no canal Ativa todas as notificações possíveis Para que o Youtube possa sempre te avisar Toda vez que rolar sussu por aqui E bora com o nosso quadro Então bora Por aqui seguimos enfrentando os nossos medos Literalmente, pois é E por que eu estou falando isso? Porque hoje é dia do quadro para todos os produtos que eu disse não Mas calma, eu não vou trazer todos os produtos Hoje é apenas um É da Embeleza Alerta de polêmica Não, pelo contrário, o intuito do quadro é justamente dar oportunidade Para um produto que um dia eu disse que nunca ia usar E nunca diga nunca Pois é E isso acontece porque às vezes eu dou uma olhada na fórmula, não curto Ideologia da época Tem coisas que eu fazia antes que hoje em dia eu não faço Ou não sigo mais Enfim É claro né minha gente Chegando nos 40 Estou amadurecendo Estou na fase do perdão Chega de papo e bora conhecer o produto Então bora Novex Salon Blindagem Para os íntimos blindagem Se você já fez uso, comenta aqui Se você ainda não conhecia, vai ter a oportunidade de conhecer comigo Tá certo? Então bora A Embeleza classifica a blindagem como um tratamento selante barra creme condicionante Ao todo são 200 gramas de produto e é muita coisa e eu já vou falar A fragrância é incrível É Se você ficou confusa com essa classificação Resumidamente a gente pode chamar blindagem de Livin, de finalizador Que tem aí umas funções a mais Calma que eu já vou explicar Ele tem como missão formar uma barreira protetora minimizando os danos causados aos nossos fios E aqui eu já posso pontuar também aqueles danos externos causados por ferramentas de calor As químicas que a gente submete o nosso cabelo, isso inclui o ED também Vem como poluição E tem a questão também da umidade Não é um dano nem um tipo de agressão Porém o blindagem ele acaba protegendo o cabelo da umidade Justamente pra manter aquela chapinha top Aquele alisamento que tu faz ali temporário Pois é, então enxoveu o cabelo e colheu por aqui não vai rolar Não por conta do blindagem, eu acho E aí, se ele vai proteger de ferramentas de calor Bem como danos externos Isso significa que ele conta também com proteção térmica O que já me leva a falar sobre a composição Quando você pega o produto Lá na parte de ingredientes Ingredientes acho que é comida, gente Eu prefiro falar ativos Então quando você pega o produto, a parte de trás Você dá de cara com quem? Parafina líquida E por conter a parafina na composição E como eu era muito restrita E meio resistente a fazer uso de produtos Que tivesse qualquer tipo de oclusivo É óbvio que eu deixei passar e falei Não vou usar Não foi nada pessoal Não encontrei nenhum ativo incompatível Ok? Apenas foi uma opção da época E aí a gente está falando aí ó De um bom tempinho, né? Mas nem só de parafina é feito blindagem A gente encontra ativos que vão dar consistência ao produto Além do ativo responsável Ou dos ativos responsáveis Vão fazer com que o blindagem também tenha a ação condicionante Que é bem legal Não tem como não falar em um produto que se chama de blindagem Sem lembrar de silicones, né gente? Sim, o produto conta com os silicones na composição Ok, falei de ativos químicos Falei da parafina Falei dos silicones Mas e ativo de tratamento, Sussu? Não tem? Tem Tem, tem E é deles que eu vou falar agora A gente encontra um pouco mais abaixo Proteínas hidrolisadas e aminoácidos complementares Que apesar de fazer parte da etapa de reconstrução Não vai deixar o cabelo rígido E são ativos funcionais Pois é, justamente para entregar um cabelo mais brilhoso Cutículas seladas Muita hidratação Nutrição também Porque os ativos eles são funcionais E eles podem ter mais de uma função dentro da cadeia deles Mas isso é história para outro vídeo Lembra que no começo do vídeo Eu pontuei ele como univim Meio que funcional? Pois é Na real você pode usar blindagem de duas formas Parece óbvio Mas não é tão assim Olha só E aí na primeira forma de uso A Embeleze sugere que você Vai lá, lave o seu cabelo Vai aplicar o shampoo e tal Partiu enxaguar Vai vir com blindagem Não precisa enxaguar E aí nós temos a segunda forma de uso Que por sinal é a que vocês vão ver agora Que é a que eu escolhi Ou seja A de finalizar E aí eu começo pegando um pouco só de produto E aí que as pessoas acabam se perdendo Fala Ai finalizador Todos que eu uso pesam no meu cabelo Mulher, dosa na quantidade Às vezes a gente está pecando no excesso Então de primeira Ainda mais se você não conhece o produto É território desconhecido Começa pegando apenas um pouco Se você tiver o cabelo fino Pinga Porque depois você vai espalhar Vai ativar o produto em suas mãos Já estou com aquele pouquinho ativando na mão Justamente para aplicar comprimento e pontas E é claro Sempre enluvando Não é porque é uma finalização que eu não vou caprichar Então eu aplico de um lado Do outro E aí eu peguei um pouco mais do produto Já vim concentrando Em todas as partes do meu cabelo Principalmente pontas Comprimento Não finalizei com secador Nem com chapinha Mas isso é opcional Se você faz uso de ferramenta de calor Vida que segue Eu deixei secar natural Porque eu queria saber Qual a real dessa blindagem aqui Para eu parar de ter medo dela E o resultado Você vai conferir agora comigo De cara eu preciso dizer para vocês Que meu cabelo está muito leve Ele não está pesado Olha esse brilho, né gente? Um cabelo com muito brilho Sem frizz Hidratado Selado também A sensação do cabelo é muito boa Eu não sinto ele áspero Eu não sinto ele ressecado Pelo contrário Me arrisco até dizer Que o blindagem vai ser excelente Principalmente Para o pós-química da vida Até por conta Desses efeitos Que ele oferece aí Para o cabelo Eu acho que eu não tenho nem O que falar, né? A única coisa Que eu posso dizer no momento É Blindagem Por que que eu não te usei antes, né? Novex Salão blindagem É claro Que eu indico E vai para a minha prateleira Sim Pois é, minha gente O medo foi bloqueado Desbloqueado Agora vai ser o uso Do blindagem Não Não é público Tá bom? Aliás Esse vídeo Ele me traz Uma certa nostalgia E até mesmo Um reencontro Porque faz muito tempo Que eu não uso nada Da embeleze A não ser O Enem E alerta de spoiler Logo logo Teremos vídeos De aplicação Para você Que está com saudade De me ver de cara limpa Lá no banheiro Retocando Sujando a cara Tá certo? Um beijo No seu coração Fiquem com Deus Gratidão por tudo E Tchau Tchau Tchau